Shhh! Fala baixo! Você não pode falar que a gente vai roubar o banco! Acabou! Brosito! Hã? Nós estamos com o plano já planejado! Hã? Ah! Você tá bem concentrado, né? Hã? Oh! Hã? Eu tô falando com você! Hã? Eu tô imitando o mudinho, porque vai que a polícia me pega, aí eu vou ter que confessar o crime, aí se eu for mudo, aí eu não vou poder falar, aí eu fico livre! Cara, como você é esperto! Hã? É, Malu! É! Então, eu tava aqui pensando, tem três formas da gente entrar! Tá, quais são? Ou a gente entra, já falando que é um assalto, é, não sei o que, e pega o dinheiro! Hã? Ou a gente pode explodir as coisas, ou a gente pode ir no silêncio e ninguém vai ver! Eu acho que a terceira opção é mais inteligente, né? E no silêncio? É! Hã? Ou a gente pode juntar os três! Vai no silêncio, explode e depois diz que é um assalto! Hã? Isso aí! Eu acho que essa é uma boa opção! Então, você tá armado? Eu tô! Tá com a máscara? Hã? Hã? Eu quase esqueci! Você falou pra eu pegar meu melhor armamento! Certo? Sim! O seu melhor armamento! Foi pra conseguir! Hã? Eu não acredito que a gente vai pegar aquela joia cara e... Com você de... O que que é isso? É um bastão de baseball! Não acredito! É, vai ter que ser com ele! Ah, fala sério! Cara, era pra você ter uma arma! É a minha arma! Tá bom! Então... Ela não serve? Não! É... Serve, serve sim! Ah, tá! Ah, bom! Então... É... A gente chega lá no silêncio... Hã? A gente entra... Hã? E pega o dinheiro... Tirar a máscara, seu burro! Como é que a gente vai entrar? Ah, é verdade! Caraca, imagina só a gente entra de máscara! É? E aí ia pensar que era o quê? Tá! Preparado? Tô nervoso! Eu também! Eu tô muito nervoso! Eu não sei se eu tô preparado! Não pode ser daqui a 10 minutos, não? Daqui a 10 minutos? Uhum, uhum, uhum! 10 minutinhos! Tá, mas... Qual vai ser a diferença? Que eu vou estar mais preparado! Nossa! Que legal! Você vai estar mais preparado! Eu posso saber o que você tá fazendo? Eu tô meditando! Levanta! Deixa eu meditar que eu preciso me concentrar! Como é que eu vou... Como é que eu vou... Hum... O que a gente vai fazer mesmo? Roubar a joia do banco! É! Roubar a joia do banco! Hum... Como é que a gente vai roubar a joia do banco? Ah... Primeiro a gente precisa ir pro banco, né? E depois a gente precisa roubar, né? E... Aqui é o banco já, né? Sim! Aí é o banco! E aqui é a entrada, né? Aqui tem o policial! E o que aconteceria se o policial soubesse que a gente vai assaltar? Ah... Nada! A gente só seria preso para sempre! Ah, tá! Então tá tranquilo! É... Se eu... Eu falei que tem um policial ali? Sim! Mingualdo! Tem um policial ali! É... E o que que tem? Tá louco? Olha aqui o que que eu tenho! Tem bala? Tem! Eu tô falando bala de verdade, não água! Ah... Eu tenho bala de verdade! Tô vendo! Atira aí! Caraca! Se esconde! Tá! E você não fez isso! Pra que você atirou, seu burro? Porque você falou! Ah... E se eu falar pra você comer merda, você vai comer? Eu vou... Hã? Não vou, né? Ah, tá! Ah, tá! Só pensei, só! Só pensei! Calma! Deixa eu... Eu acho que ninguém ouviu! Também acho! Caraca! Ai, eu deixei uma cair! Ai, corre, Mingualdo! Ai! Ai, 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 ai! Cara, você é doido! Foi sem querer! Eu puxei e caiu e... E foi sem querer! Se esconde aqui! Ai, tem gente ali! Se esconde! Caraca! Finge que tá dormindo! Fingi que tá dormindo! Hã? Ninguém vai assaltar dormindo! Ai! O que você bateu? O policial vai descobrir, né? O que? Ai, tá! Enfim! Vamos lá! Vamos, que eu tô mais do que preparado! Eu tô... Eu tô super happy! Super happy! Ai, tá! Cuidado pra não fazer nenhuma besteira, tá? Oi, policial! Oi! Então... Ó, ninguém vai roubar hoje aqui! Ah! Ai! Você é doido! Mais ou menos! Mais ou menos mesmo! Pra roubar o banco tem que ser doido! Shhh! Fala baixo! Você não pode falar que a gente vai roubar o banco! Acabou! É... Então... Aonde fica o cofre? Aqui é onde pega o dinheiro! É aqui que... Pera! Ô, ô, seu guarda! É... Onde é que fica o cofre, assim? Só pra saber! Ô, ô, prozido! Ele falou que ia ficar pra lá! Prozido! Oi! Você tá deixando muito na cara! Eu tô deixando na cara? Ah! Ah, então eu vou tampar! Não! Esconde isso! Ai, foi mal! Você é doido! É, você falou que tava na cara! Eu ia tampar minha cara! Ai, cara, tá! Então a gente vai ter de ir lá pro co... Pro cofre! Devagar! Pro cofre! Pra ninguém perceber, né? Pra ninguém perceber, né? Pra ninguém perceber, né? Sim! Pra ninguém... Esse cara tá me olhando! Esse cara tá me olhando! Não! 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 Ninguém tá olhando! Não! 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 Vai! 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 Shhh! E agora? Agora bota a máscara! Ninguém entra aqui! Você é doido! Foi mal! E agora? Ali fica o cofre! Sim! Ali fica o cofre! Eu acho que eu vou jogar uma granada! Eu também vou jogar... Ah! Eu joguei sem querer! Eu não acredito! Não! Eu vou ter que jogar aqui! Vai! Vai! Anda! Anda! Vai explodir! Ai! Cara! Boa! Agora! Eu vou jogar uma molotov aqui! Isso! Agora ninguém vai entrar! Boa! Minguado, como é que a gente vai sair? Ah! A gente explode a parede! Com que granada? Com essa aqui! É! Maluco! Então pode pegar os diamantes! Como é que... Minguado, você trouxe a picareta, né? Não! Minguado, você ficou encarregado de trazer a picareta! Ai, mas eu esqueci! Não acredito! Eu não acredito! Ai, o alarme tá tocando! Eu acho melhor a gente ir embora e esquecer esse plano! A gente já fez isso tudo e vai deixar isso aqui na mão? Né? Não é possível que não tenha como pegar! Eu vou chorar! Não tem! Eu acho que o nosso plano fracassou! Tava tudo indo tão bem! E agora? Pra mim, eu prefiro ser preso do que dormir sonhando nisso aqui! Ai, cara! Deixa eu lamber isso aqui! Não lambe, ainda bem! Não lambe! Ué! Eu preciso levar pelo menos o gosto pra casa! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, a molotov já apagou! É melhor a gente sair daqui! Tá louco? Vai sair pela porta principal? Quebra ali, ó! Quebra aqui que eu não vou sair por ali, mas nem ferrando! Tá bom! Eu vou jogar! Sai de perto! Tá, joga! Joguei! Não! Não! Ó, Brasido! Não! Brasido! Ai, meu Deus! Brasido! Caramba! Tá cheio de gente aqui! Ai, cara! Eu preciso fechar essa porta! Ai, droga! Ai, o alarme tá tocando! Já sei! Se eu não posso ficar com isso, ninguém pode! Ha-ha! Tá cheio de gente aqui! Tá cheio de gente! Euício de gente! Tá cheio de gente aqui! Obrigado.